Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vamos para o vídeo 3 do nosso canal, pessoal, como está fazendo o loiro moreno iluminado com apenas 10 reais. Pessoal, esse aqui é o vídeo 3, por isso que eu já estou começando com essa bagunça aqui, porque eu vesti, o vestirão, o vídeo vai ser sem edição, pessoal, vai ser no direto mesmo, tá? Vocês vão ver uma foto de uma loira bem bonita aí, que não é eu de capa, lógico, né? Vai ser uma foto aleatória aí para chamar a atenção dos inscritos, dos anos não inscritos, porque se começar, pessoal, se o YouTube pegar uma foto dessa aqui e jogar de capa, pessoal, vocês não põem no acesso o vídeo por nada, né? Então, partiu, pessoal, a descoloração. Pessoal, só introdução. Aqui é a testa, parte superior, na largura de uma caneta, foi trançado, parte sim, parte não, parte sim, parte não, pegado aqui e aqui, aqui. Belezinha? A parte de trás, que é a nuca, a cabeça superior, a parte de baixo, puxado para frente. Conseguiu compreender, pessoal? Então, belezinha, né? Pó descolorante, foi. Primeiro, pó descolorante, obedecido com a oxigenada, né? Quem já é loira, é volume 20, volume 30. Quem é morena, é volume 30, volume 40. Quem tem, quem é morena e já está com loira no cabelo, volume 30, certo? E aqui, depois que eu misturei, coloquei uma colher de sopa de creme de cabelo, ok, pessoal? Então, aqui, pessoal, ó, já vou começar a passar nas partes, mostrando para vocês o passo a passo. Aqui, pessoal, nós já vamos estar soltando a parte que vai ser feita, né? A decapagem. Essa aqui é a parte superior, que eu falei para vocês, e essa aqui é a parte, né, das laterais, que foi penteada para cá. Tá vendo? Tá vendo? Pessoal, vou colocar nos comentários aí o vídeo 1 e o vídeo 2, certo? Agora, pessoal, eu vou estar passando aqui, que é uma das partes mais fáceis, pessoal, é estar passando, viu? A parte mais difícil é vocês estarem manipulando o pó descolorante e estar separando. Aqui, pessoal, é colocado aqui o loiro. Vocês precisam estar usando papel alumínio. Hoje, pessoal, eu estou sem papel alumínio, eu vou estar utilizando sacola. Tá? Aí, ensinando, não tem jeito de usar sacola. Entende, pessoal? Só utilizar sacola. Sacola de feira mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó, aqui. Aqui, aqui, aqui. Ó, prontinho aqui, pessoal. Não esqueçam de estar abrindo, passando. Tá? Aqui, eu cortei bem o meu loiro, então, eu tenho que passar bastante aqui. Prontinho, prontinho aqui, pessoal. Ó. Nada de passar pouco. Só a Alex tá pagando a ração dela, ó. Alex tá dando trabalho aí no meu vídeo aí. Ignora a Alex aí, por favor, pessoal. Os novos inscritos, pessoal. Alex é minha cachorrinha. Aqui, pessoal, ó. Não tem papel alumínio. Partiu sacola mesmo. E, igualzinho a dona de casa normal, você faz o seu loiro moreno iluminado. Beleza, bacana. Aqui, vou trancar isso aqui, atrás, pra não me atrapalhar com... Pessoal, o vídeo 3 é sempre mais engraçadinho, né? Fica sempre bem feio, né? O vídeo 3 desse loiro moreno iluminado é bem judiado. Façam isso, pessoal. Na hora que o marido não tiver em casa, filho, sabe? Pra vocês não terem obstrução. Ah, pessoal. Isso aqui tá registrado para o nosso canal aqui. E por resto, na vida, vocês têm aí, né? O vídeo de como, né? Se Deus quiser, enquanto o YouTube deixar, né? Só também tem essa, né? Como está fazendo o loiro moreno iluminado apenas com 10 reais em 2024. Tem jeito? Aí, pessoal, quem disse que não tem? Vou pôr um firme ali de 40 minutos, que não tem. Vou adiantar ele ali até faltar só 40 minutos. Na hora que ele acabar, eu venho cá e lavo o cabelo. Prontinho, pessoal. Se não tem papel alumínio, põe sacola. Tá? Somente você tá colocando sacola plástica. E vou mostrar pra vocês que vocês vão viver e vão fazer normal. Número 2, sacola já, pessoal. Agora, o número 3. Aqui, ó. São aqui, na verdade, são 6 mechas. 3 na frente e 3 atrás. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Prontinho. Bem passado, pessoal. Aqui a parte da frente. O carro-chefe. Lembra que na hora que o preto, o cabelo que não foi descolorido, cair, né, junto com esse daqui, que foi descaído, vai ficar muito bonito. Tá pronto. Aqui, pessoal, ó. Também tem essa aí, hein. Tem descolorante que soa. Vigia pra não correr o risco de suar. porque como é sacola e não é papel mínimo, vai dar um belazinho aí, né, se escorrer. Pode descolorante aqui. Aqui, ó, pessoal, tacada aqui. Um belo de um pregador, né. Isso aqui, pessoal, é só pra trancar o oxigênio mesmo, sabe? Não faz nada mais além disso. Vou tentar trancar isso aqui pra não me atrapalhar, porque eu tenho esse loiro aqui pra poder sacarear agora, ó. Que é a parte de trás. Olha aqui, pessoal. Esse aqui foi o que eu não cortei no vídeo, no corte de cabelo, então ele tá bem mais claro. Tá muito mais claro, ó. E esse pedaço de sacola aqui tá me atrapalhando. Essa é a segunda vez que ele me atrapalha. Eu passo a tesoura negra aqui. Aqui, ó. Uma dica, pessoal. Dona de casa tem que ter paciência pra se cuidar. Tem que ter mesmo. Não pode ter esse negócio de pressa, não. Tira duas horas pra você arrumar cabelo pra fazer isso, ok? No salão você gastaria umas quatro horas. Porque a cabeleireira tira um tempinho bacana pra tá fazendo. Isso aqui. Mas emplasta mesmo. Porque como tem creme, demora, né, um pouco mais. aí você tá clareando. Aqui, ó. Ah, vai ficar aí, né? Ó, tem um plásticozinho aqui que tá me atrapalhando. Repara a opção. Toda hora eu vou pôr o pó descolante, né? Eu tenho que ter muita atenção. Dona de casa vai fazer esse loiro aqui em casa, sozinha. porque pra você tem que fazer melhor que pros outros, né? Tem que fazer. Aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Esse vídeo 3 fica bonito. Não, do início ao fim fica feio, pessoal. Aqui, ó. Mas em compensação, vocês aprenderam vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3 como você tá fazendo loiro e morando laminada em casa. Ó. Prontinho aqui, ó. Beleza. Eu garantia que um lado e o outro tá tudo muito bem umidificado, até no meio. Aqui, pessoal, se eu tô colocando sacola mesmo, porque se não fosse o canal, eu não ia nem colocar sacola, em casa nem põe sacola, não. Põe papel alumínio quando tem, quando não tem, eu vejo sim papel alumínio. Não põe sacola, não. Porque sacola, querendo ou não, pra mim, vale pra poder tá colocando o lixo pra fora, né? Aqui, ó. Beleza. Agora só falta isso aqui, ó. Lado direito. Lado esquerdo. Repararam que eu coloquei uma toalhinha branquinha aqui, pessoal? Foi presente da minha cunhada, né? Aí, essa toalhinha, querendo ou não, me ajudou demais nessa hora, né? Hum. Aqui, pessoal, ó. Pra quem tem cabelo, pessoal, tipo, cabelo mais sequinho, cacheado, cabelo seco, né? Cabelo crespo, o certo é fazer um rolê iluminado, né? Porque aí você garante, né? 50% do cabelo sem ter química nenhuma, e os outros 50% só com o doido que você tanto quer. Aqui, ó. Isso aqui que é o defeito, ó. essa toalhinha, você tem que cortar ela. Dessa vez, eu não cortei, não. Na próxima vez que eu vou fazer o vídeo, se Deus fizer, eu corto. Lembrando eu, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Então, aqui, ó. Sobrou ainda pó descolorante. Sobrou. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e o pó descolorante eu vou guardar. Quando passar aí uns 30 minutos, mais ou menos, aí eu vou passar, vou tirar isso aqui, ó. Essa parte aqui, eu estou dando uma passada no cabelo. Quase mamatizada, né, pessoal? Mamatizada no cabelo. Ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo, pessoal? É onde, né, que a dona de casa consegue. Você está fazendo o próprio loiro em casa. Ai, Maro, não é fácil, não. Não, pessoal, mas é bom demais você aprender a fazer. No dia que está sem dinheiro, não pode pagar, não. Tem como fazer em casa. Você compra o descolorante lá, senão azul e lilás, mistura com oxigenado, até ficar numa essência de uma textura de bolo. E depois, né, pessoal, vocês vão e colocam uma colher de sopa de creme de cabelo. Se assim desejar, né, pessoal? É lógico, né? Aqui, pessoal, ó. Vou estar colocando aqui mais um pouquinho pra garantir que eu vou pôr um filme ali, pessoal. Faltando 40 minutos. Na hora que o filme acabar, está na hora de eu lavar. Dessa forma aí, pessoal, vocês não têm erro de estar esquecendo, viu? É lógico, né, pessoal? Como eu falei com vocês, não pode correr o risco de vir estar escorrendo, né? Ou pode descolorar de que forma de água e manchar o seu couro cabeludo. Manchar o seu cabelo e você perder todo aquele trabalho sofrido. Então, vocês vão fazer o quê? De vez em quando, vocês vêm aqui no espelho e dão uma olhada. Certo? Aí, pessoal. Então, prontinho aqui. Vou botar até esse cabelo aqui que minha sacola não deu também. A sacola acabou. E já volto, pessoal, com o cabelo bem clarinho. Se deu, eu sempre mentira, né, pessoal? Colocando aqui, de vez em quando, vem cá e dá uma olhada, viu, pessoal? Dá uma olhadinha. Daqui a pouco, eu já volto. Pessoal, quatro, quatro vídeos pra poder arrumar o cabelo em casa. Mas vale a pena. Depois de qualquer coisa, eu faço uma montagem aí e faço ele bem aceleradinho pra vocês. Mas o passo a passo aqui, pessoal, é muito bom. Deus abençoe você sacado essa vida e não precisa de inscrição. Não esqueçam de estar curtindo, compartilhando e inscrevendo no nosso canal. Valeu, pessoal!